MENINA, SEU PROBLEMA É O CARLOS Eu sou a emergência, Dr. Carlos. Câmara, por favor. O que está fazendo? O que é isso? Se veste. Se veste. Por que você fez isso? Me diz uma coisa. Como era sua mãe? Não era. Ela é. Porque a minha mãe apareceu. O quê? Eu vou defender a minha filha e não importa tudo o que eu fiz no passado, todos os erros, eu vou ter que consertar. Eu vou recuperar a minha filha. Olha, eu nem sei mais o que fazer. Eu... Eu não sei se eu conto ao meu pai que a minha mãe já apareceu ou se eu deixo ele achando que a Terra engoliu. Não é que você seja uma mulher normal, mas está se portando mais estranha do que nunca. Não, não é isso. Por favor, você... Amélia. 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 Amélia.